Este é o pequeno Leonardo. O menino mora com os pais em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Com insuficiência renal e três sessões semanais de hemodiálise, ele precisava de um transplante de rim como urgência. O doador compatível foi identificado na capital paranaense. A partir daí, houve uma verdadeira corrida contra o tempo. Dois helicópteros foram mobilizados. Um até a metade do caminho, que veio de Joinville e tinha que voltar imediatamente, porque é o único que atende às situações de emergência em toda a região norte do estado vizinho. E o outro de Curitiba, que pertence à Casa Militar do Governo do Paraná. Para completar a operação, uma ambulância o levou do local de pouso até o hospital. A cirurgia foi feita após uma bateria de exames. O voo pela vida do lado paranaense foi feito por este piloto. Para ele, o serviço justifica o número recorde de 495 transplantes feitos no Paraná em 2015, o maior dos últimos 20 anos. A médica responsável pelo procedimento explica que a rapidez do processo, a partir da captação do órgão, é fundamental para o sucesso do transplante. Quanto mais tempo a gente espera, pior é o prognóstico da cirurgia. E o paciente, quando ele chega, ele ainda precisa colher exame para a gente saber se ele está ok para ser anestesiado, se a gente tem que fazer alguma correção metabólica, principalmente se a gente lembrar que é uma criança com insuficiência renal.